E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal. E no vídeo de hoje é o seguinte, é o melhor jogo do planeta, tá? Porque é o seguinte, mano, na moral, isso é o auge do leite com pera, do garoto de apartamento, do Patife, desse rapaz que empinava a sacolinha de supermercado na sacada. Hoje vamos jogar o Pipa Combate, velho. E por enquanto não tem imagem do jogo, porque quando eu abrir o jogo começa uma música muito boa, e aí eu quero que vocês prestem bastante atenção. Então, é 1, é 2, é 3 e abre o jogo. A nova febre do momento, Pipa Combate. É o perigo. Da linha, mané! Pois é, é um jogo de empinapipa. A nova febre é o perigo, eu não me canso de falar. Cola comigo, parceiro, com ideia eu vou te dar. Eu tô com o céu, é o perigo. Minha Nossa Senhora, né? Olha, que isso. Beleza, galera, vamos começar aqui escolhendo a nossa pipa. Deixa eu abaixar esses funkeiros do caralho. A gente tem algumas pipas, essa aqui eu ganhei, eu não vou usar ela não. Vou usar essa pipa azulzinha aqui, que a gente tem várias. Esse peixinho, a gente escolhe a linha também, tá? Então tem vários tipos de linha, todas com cerol, obviamente, né? A gente vai usar, eu gostei dessa aqui, ó, cola branca e vidro médio. E a gente vai jogar o terceiro mapa, tá? Como vocês estão podendo ver aí, eu já passei do primeiro e do segundo. Cara, é o negócio. Qual que é a minha aqui, ó? Se eu aperto pra cima, eu... Calma aí. Ih, cara, é peixinha difícil. Ai, ó, já peguei. Ih, acho que eu perdi a minha. Pera aí, eu acho que eu perdi a minha. Eu não sei qual pipa que era, eu perdi a minha, velho. Caralho, o maluco já me cortou, velho. Vamos trocar, eu não vou com essa pipa mais, não. Caralho, eu tinha só uma. Ah, peixinho eu tinha ganhado, olha que merda. Perdi meu peixinho. Tá, eu vou usar o pó de ferro grosso agora, porque... Esse cara veio muito rápido. Tá, então a gente começa, galera. Pra cima, eu solto a linha pra pipa subir, não é? Não, pra baixo, eu solto pra pipa subir. Ih, rapaz, mas eu vim pelo lado errado aqui, merda. Minha pipa era pra estar indo pro outro lado, eu não sei fazer ela ir pro lado que eu quero que ela vá. Deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu. Pra cá, pra cá, filha da puta. Eu sei que tem um botão que puxa a pipa. Tá indo pro lado errado, amigo. Minha nossa senhora, que pipa difícil. Para de me xingar, ô fera. Segura a empolga aí, parça. Tá louco, tio. Mas então, eu tô meio perdidão, velho. Caralho, porque assim, na real, eu não sei como é que joga essa bodega aqui. Ó, caralho. Cheguei no limite aqui do mapa, mas eu queria vir pra direita. Ele não vem pro lado que eu quero. Ah, eu tenho que puxar. Caralho, mano. Porque eu tô habituado ela ir pro lado esquerdo, mano. É a primeira vez agora que um brother começa do lado direito e eu no outro lado. Os caras tão tentando pra eu dar linha, viado. Mas eu não tô nem vendo minha linha, velho. Porque a linha que eu escolhi é muito escura, mano. E agora? Ó, o cara tá todo perdido ali. A pipa dele tá no chão, velho. Levanta essa pipa aí, ô filha da puta. A minha pipa tá mó longe, mano. Caralho, que loucura, cara. Eu tô fazendo o que, rapaz? Aí, ó. Ela não vem pro lado que eu quero. Isso é muito estranho. Mas calma, vamos descendo ela. Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Eu sei que eu preciso dar um jeito da minha pipa encontrar com a pipa do cara ali, velho. Foi bem estranho. Para! Para de gritar, maluco. Tu tá louco? Agora foi, ó. Chegou. Linha na linha. Ah, não, porra. Minha linha tá saindo do meio do mapa aqui. Olha que bizarro, mano. Eu não consigo puxar ela pro lado que eu quero. O vento tá me puxando pro outro lado. Caralho. Peraí, deixa eu reiniciar isso aqui porque tá estranho. Eu vou colocar a cola de madeira com vidro grosso, vai. Agora vai, ó. Agora, ó. Subi a pipa aqui. Já vou subir na febre aqui, ó. Corta, corta. Ah, velho. Olha que merda. É pior que eu fico dando o... Eu sei que é dois toques eu faço um negócio. Pra cima eu faço outro. Pra baixo eu faço outro. Olha que merda. Eu não consigo, velho. Ir pra direita. Eu não sei como é que vai pra direita. Aliás, não dá pra ir pra direita. Olha lá. Sempre que eu aperto ele vai pra esquerda. E agora... Bom, vamos deixar o cara vira então. Vai. Vem, parceiro. Vem você, parceiro. Bom, ó. Minha pipa tá menor que a do cara. Minha pipa fica encolhendo. Mas esse jogo é muito louco, velho. Eu não entendo isso aqui. É engraçado, né? Mas eu já joguei alguns mapas. Eu tinha ganhado. Mas esse aqui ficou bem difícil mesmo. Ele tinha que querer me pegar aqui, mano. Mas esse dedo da puta não quer me pegar. Me pega, viado. Me pegou. Me pegou. Porra! Chupa aí, trouxa. Me dá essa pipa aí, viado. Ó, enrosquei a rabiola ali. Agora é só puxar aqui o bagulho, velho. A pipa é minha, ó. Ganhei uma pipa nova, brother. Eita, cuzé. É, rapaz. Eu que sou um ganho de apartamento. Aí finalmente achei meu mundo. Meu lugar no mundo aqui, rapaz. Eu vou usar de novo a cola de madeira na lata de Nescau aí. Vamos para a fase 4, jovens. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Vai! Tá, minha pipa agora é outra. Mas ele puxa sempre o lado errado, mano. Eu não entendo isso. Eu não entendo mesmo isso. Sério, na moral. Vai, vem. Vem, trouxão. Vem, trouxão. Vem, trouxão. Vamos na linha dele. Vamos na pipa dele, ó. Cheguei. 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 Vai, vai. Uh, cacete. Foi quase, hein, mano. Vem, vem. Pode vir, pode vir, campeão. Pode vir. Uh, garoto. Calma, calma. Vamos deixar a minha pipa passar bastante pela dele, assim, ó. E aí, ó, a gente vai dando aqui aos totózinhos, ó. Eu não sei nem para que serve essa porra aqui, na moral. Eu não sei, mano. Eu não sei jogar esse bagulho. Não faz muito sentido na minha cabeça, não. Eu acho que é só, no caso, uma disputa de linha, sabe? Porque, tipo, muitas vezes eu vejo que o brother é bem mais agressivo que eu. Agora foi. Agora eu peguei. Não é possível. Vai, vai. Vai. Uh, caralho. Ô, cala a boca aí, parça. Tá maluco? Me respeita, rapá. Calma aí que a pipa desceu muito agora. Aí, ó. Agora ele foi pular para o canto. Agora eu não consigo chegar nele, ó. Eu tô tentando, amigo. Eu tô tentando. Calma. Ó, para aquele lado ali eu consigo ir, velho. Beleza. Menos pior. Agora vai, ó. Agora vai, ó. Peguei, ó. Peguei, peguei. Comecei a me movimentar bem ali no bagulho. Ok. Vai, vamos lá, time. Vamos pegar essa aí, vai. Calmou. Deixa eu dar umas ritmadinhas aqui, ó. Caralho, não corta, mano. Não corta a linha do cara, velho. Tá foda. Tá foda. Tá foda. Peguei. Vamos lá. Eu acho que eu tenho uma... A minha linha é resistente, a dele também, mano. Tá foda. Não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, não. Calma, desce, pipa. Vamos mais pro cantinho ali, ó. Vamos lá bater. Eita porra, mano. Ah, eu puxo pra baixo, não podia, velho. Caralho, tá muito louco isso aqui, né? Agora eu cheguei, ó. Cheguei no cara. Peguei. Não, não peguei, não. Vai, vai, vai. Desce, desce. Calma, deixa eu ir dando uns totózinhos assim, ó. Caralho, eu não tô cortando a pipa do cara mesmo, mano. Filha da puta, o cara fica fugindo, velho. Pior que ele não tá empinando uma pipa, né? Ele tá empinando um balão, viado. O bagulho que ele tá empinando ali é muito grandão, mano. Se entrar na mão, a porrada vai cantar. É agora, ó. É agora, ó. Vai, pega ele, pega ele. Pegar, pegar. Pegou, pegou, pegou. Vai, pipinha, cacete. Pipinha é o nome de uma boneca, né? De algum programa. Acho que era do... A Patrulha das Crianças, né? A mina tinha a pipinha. Ai, caralho. Desce, buceta. Desce, buceta. Vai, vamos lá. Vai, 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 vai. Peguei. Não, não foge, viado. Não foge, viado. Vamos. Por que ele não tá cortando essa porra, velho? Caralho, não corta o bagulho, mano. Não corta. Que desespero, parça. Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui, na real. Vocês viram que eu não faço ideia do que eu tô fazendo, né? Eu tô batendo no meu celular e torcendo pra acontecer alguma coisa, mas eu, na real, não faço ideia do que eu tenho que fazer aqui. Aí, ó, mano. Caralho, ó. Se eu não me botar a mão, a porrada vai cantar. Vai, vai, vai. Pegou. Pegou, pegou. Será que tem um ponto fraco que eu tenho que... Ah, eu acho que eu tenho que pegar na rabiola dele. Será que é isso? Vamos ver, então. Não, não, mano. Sobe, não. Sobe, não. Deixa eu ver. Eu acho que talvez eu tenha que pegar na rabiola do cara, mano. Faz sentido. Faz sentido. O que foi isso? Vem, vem, vem. Vem pra cima. Isso, garotão. Isso, garotão. Talvez seja esse o esquema. Quem pega a rabioleta do... Aí, ó. Ó, agora talvez vá. Vamos ver. Caralho, mano. E maluco ali também, em cima de mim ali, loucamente. Vou subir tudo agora. Vou subir tudo. Tô chocando. Ei, tá chocando. Caralho, mano. Não faz sentido nenhum isso aqui. Vamos trocar, vai. Vamos trocar de linha. Eu vou usar a manivela chilena, velho. Essa aqui parece ser louca. E que pipa que eu vou usar? Essa aí que eu tenho de porrada, vai. Que essa pipinha bosta eu tenho um monte. Aí, ó. Opa, ó. Foi pra bar... Agora vai. Agora vai. Vamos lá. Ajeita a pipa, cacete. Vamos, vamos, vamos. Vamos pra direção certa, caralho. É agora, ó. É agora, ó. Vamos lá. Fui na agressiva. Fui na agressiva. Desce a pipa. Desce, 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 desce. Cuidado com a nossa rabiola também. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a rabiola, não. Mas eu vou tentar ir na rabiola, né? Ó, o maluco fugiu, seu cagão, filho da puta. É o brother que é cagão ali pra caralho, mano. Vai, fiado. Vem pra cima de mim, vem. Vem, monstro. Calmou, calmou. Beleza, posicionei, ó. Agora é só... Não, não dá uma subida, não. Vamos indo de cantinhos aqui, ó. Agora vai, ó. Agora vai, ó. Agora vai. Agora vai. Sobe, 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 garoto. Boa pipinha. Boa pipa. Vai, caralho. Ih, filha da puta, fugiu, velho. Filha da puta, fugiu, mano. Meu Deus do céu. Fica quieto aí, parque. Os caras ficam gritando, mano. Isso é osso. Cadê, ó. Colei aqui, ó. Colei. E agora? E agora, cuzão? Ó, o cara fica fugindo, mano. Que bunda mole do caralho. Uma pipa burra do caralho também. Eu fico apertando a bagulha. Ela não vai pro lado que eu quero. Caralho. Vai, pipa. Vai, pipa. Vai. Não. Pro outro lado. Pro outro lado. Pro outro lado. Pro outro lado. Aí, aí, foi. Foi, peguei. 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 Corta essa porra, caralho. Corta, cacete. Corta, mano. Não corta, velho. Que merda. Caralho, tio. É um bagulho louco mesmo, doido. Eu não sei. Eu não sei o que eu tô fazendo de errado. Sério. Sério mesmo. Eu não faço ideia. Boa, pessoal. Que saber. Foda-se. Cansei. Não, toma no teu cu. Que bagulho difícil da porra, mano. Deixa eu pegar outra pipa aqui. Vai. Pegar a pipa que eu ganhei. E vamos colocar a linha de cola de madeira com vidro fino. Vai. Vamos ver se melhora. Ó, essa pipa é bem mais bonita, hein, mano. Essa pipa é bem mais louca. Pula do certo, idiota. Caralho, o bagulho fica indo pro lado errado, mano. Dá uma agonia, velho. Eu queria que ela fosse pro lado e que eu bato o dedo, tá ligado? Ela não vai, mano. Você puxa a linha, ela faz o que ela quiser, velho. Porque também que não tem vento, né? Isso que é bizarro, mano. Como é que você faz um jogo de pipa sem vento, parça? Vai, filha. Voa pro lado certo. Aí, porra. Agora foi. Vai. Vai, 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 vai. Agora foi. Acho que aqui pra ir pra direita eu tenho que bater rapidinho. Pra ir pra esquerda eu tenho que bater fraquinho. Aí, foi. Peguei. Peguei, peguei. Peguei. Agora vai, agora vai. É só ficar aqui insistindo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, garoto. Vai, garoto. Vamos lá, pipinha. Vamos lá, pipa. Chegamos. Chegamos no brother ali. Vamos ver se essa linha agora é a boa. Peguei. Peguei tamo linha com linha aqui, velho. Tamo linha com linha, velho. Ah, mas não é possível, mano. Não é possível, mano. Olha o cara, velho. Ele é muito mais rápido que eu no bagulho, mano. Meu Deus. Vai, desce, 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 desce. Peguei. Se entrar na mão, a porrada vai cantar. Não, eu puxei pro lado errado. Solta a linha, solta a linha, tio. Vai, vai, rápido. Vamos rápido, vamos rápido no bagulho. Vai, vai, vai. Vem, tio, vem, tio. Se entrar na mão, a porrada vai cantar. Peraí, vamos soltar. Vamos dar linha, vamos dar linha. Caralho, eu não manjo nada. Isso aí que tem umas gírias de pipa. Eu não manjo nada, velho. Eu sou moleque de apartamento, tá ligado? Eu não manjo nada. Enfim, pessoal. Tá, tá, tá me deixando puto. Mas é isso aí. Tamo aqui jogando pipa simulator aí. O pipa combate. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Deixando o seu joinha, o seu favorito. Escrevendo o canal pra muito mais conteúdo. Eu não consigo cortar o brother. E ele não me corta, velho. Tá os dois aqui, um tentando cortar o outro. Mas ninguém tá fazendo nada. Então é isso aí. O jogo é gratuito. Tá disponível pra iPhone, Android e até Windows Phone, tá? Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha, o seu favorito. Se vocês tiverem dicas pra dar sobre pipa combate, deixa aí. Quem sabe eu não trago mais o vídeo, beleza? Pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Espero vocês numa próxima. Um abraço do Patof. Até lá. Valeu!